Música Desde domingo passado, os celulares de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí passaram a ter o dígito 9 antes do número antigo. A medida foi necessária por causa da escassez de números, principalmente nos grandes centros urbanos. O problema é que muita gente ainda não sabe como fazer a mudança da agenda telefônica no celular. O meu que eu uso ainda não consegui mudar. O sistema novo é para se usar o 9? Ainda não. Eu ouvi falar, o pessoal comentar, mas ainda não estou por dentro, ainda não. Não é difícil. O aparelho tem que ser um smartphone com sistema operacional compatível. Pode ser Android, iOS ou Windows Phone. As próprias operadoras oferecem aplicativos para fazer a mudança. É bom lembrar que as ligações feitas a partir de telefones fixos para os celulares desses seis estados também terão que ter o dígito 9. A Anatel determinou um período de tolerância até 9 de junho. Significa que até essa data, as ligações que você fizer vão ser completadas, mesmo que você utilize 8 ou 9 dígitos. Mas a desinformação continua. Nas gráficas, a impressão de cartões pessoais e receituários médicos ainda traz os números de telefone com 8 dígitos. Essa gráfica colocou um aviso orientando os clientes para a inclusão do 9 no material encomendado. Parece até que as pessoas não estão assistindo as chamadas das TVs, que as operadoras estão mandando mensagens. Eles olham para a gente e perguntam, 9? Que 9? Aí nós vamos explicar para ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí